O BG começa com a informação de que foi concluído o inquérito da morte de Ediana Gomes de Souza, de 41 anos. Segundo as investigações, a mulher morreu depois que o ex-marido jogou gasolina e pôs fogo na casa dela em Novo Cruzeiro. Esse é o caso de semana passada. Já concluiu o inquérito. E foi... Vou chamar o Fantônio pra repercutir isso aqui. Ô Fantônio, e a conclusão do inquérito foi rápida aí, né, meu amigo? Bom dia pra você! Bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Sabe aquela história do não vai dar nada? Deu. Deu. Deu e deu porque a polícia, a delegada Magaliana Grazi Seolin, que está à frente do inquérito, entendeu que o cidadão agiu de forma cruel, de forma até de certa forma premeditada, e ela entende que ele dificultou a defesa da vítima, ele foi realmente muito assentuoso, ele foi muito cruel. A mulher dentro, a ex-companheira dele, dentro de casa, aliás, uma kitnet de dois cômodos, um era o banheiro, o outro era o quarto, o restante do ambiente que ela tinha. E pode ser até, em momentos, que ele tenha acoado essa mulher, porque há uma história de uma faca, ele pode ter, de certa forma, coagido, impedido essa mulher de se defender, e aí utilizou um recipiente com combustível, possivelmente gasolina, jogou no corpo dela e atiou fogo e provocou a morte dessa pessoa, dessa mulher. Então, a sair do local, ele praticamente encontrou com a polícia e, segundo informações, Nicomédias, ele simplesmente estendeu os braços para o policial e falou, me prende. Você veio aqui para me prender? Tá bom, me prende, tá aqui. Essas são informações de fontes que acompanharam essa situação. Então, veja bem, Nicomédias, a mente dessa pessoa, insatisfeita com o relacionamento que ele tinha com a mulher de vários anos, de várias complicações, e não, o inquérito, inclusive, não faz relevância a essa questão da forma como o casal vivia. A questão foi o que ele fez com ela, Nicomédias. Não se faz isso com o ser humano. Esse é o entendimento do inquérito, porque ele, de forma decidida, jogou gasolina e atiou fogo. E simplesmente saiu do imóvel, como se nada tivesse acontecido, e agiu de forma assintosa com os policiais militares que chegaram ao local. Nenhum momento demonstrou arrependimento. Nicomédias, que situação! E ainda vem dizer, não vai dar nada? Como assim não vai dar nada? Então ele ignora que exista lei nesse país, ele ignora que ele havia saído da prisão alguns meses antes, onde passou por um processo de ressocialização, ele ignora que em Novo Cruzeiro exista um programa de acompanhamento de maridos violentos. Então, desconsidere tudo o que a mulher possa ter feito com esse cidadão. Ela não merecia ter uma morte cruel. ser tirada a vida dela dessa forma. Então, por tudo isso, esse cidadão está no presídio de Novo Cruzeiro, Nicomédias, e possivelmente vai a júri popular. Vamos aguardar agora. Essa é a, vamos dizer assim, é o encerramento desse inquérito, o que ele diz, o que foi apurado. E Nicomédias, até onde vai a crueldade do ser humano? É, depois, Antônio, só a guisa de complemento mesmo, você dá uma olhada lá no relatório policial, né, se você tiver acesso, e também para saber lá o que é, se o Ministério Público vai concordar, e o que a delegada colocou lá, né, como qualificadora desse crime de homicídio, que como você falou, né, a gente já viu ali, de cara, com o uso de fogo, a gente já sabe, né, que foi um meio cruel utilizado para ceifar a vida dessa mulher, né. Mas só por curiosidade, para a gente complementar a informação, porque na ocasião desse fato, semana passada, a gente comentou ali que, de cara, ele já tinha recurso que dificultou a defesa da vítima, uso de meio cruel, motivo fútil, por aí vai. Só por questão de, sem contar a questão do feminicídio, né, que é uma qualificadora também por excelência no caso dos crimes cometidos contra a mulher, na condição de mulher. Acompanha lá para a gente e traz a informação. Obrigado, viu, Fantoni?